Música Nesta terça-feira, 8 de dezembro, o governo federal avançou nas tratativas para comprar doses da vacina para a covid-19 produzida pela americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. O Ministério da Saúde afirmou em nota que a discussão andou e que o esperado é receber 70 milhões de doses até o ano que vem, sendo 8 milhões e meio no primeiro semestre. Já a Pfizer afirmou que pode vacinar 2 milhões de brasileiros até março. Esta é a vacina que está sendo utilizada pelo Reino Unido, o primeiro país a implementar uma campanha de vacinação no mundo e que hoje vacinou as primeiras pessoas. Uma idosa de 90 anos foi a primeira pessoa no país a receber a vacina. Segundo a FDA, Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, o imunizante da Pfizer é 95% eficaz após a aplicação da segunda dose. Já na discussão sobre a Coronavac, a vacina produzida pela companhia chinesa Sinovac, o clima esquentou em uma reunião entre o governador de São Paulo, João Doria, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Doria cobrou Pazuello sobre a compra do antígeno que é produzido no Brasil pelo Instituto Butantan e pelo governo federal e perguntou o que ele difere dos demais, como de Oxford e do consórcio COVAX, nos quais o Ministério da Saúde já fez aportes. Pazuello não gostou e afirmou que a Coronavac não é do estado de São Paulo e que, além disso, comprará todas as vacinas. Enquanto uma campanha de imunização não começa, a capital do Rio de Janeiro registrou hoje uma lotação completa de todos os seus hospitais municipais. Os 288 leitos da Prefeitura para casos graves estão ocupados e, pela manhã, havia uma fila de espera de 472 pessoas por um espaço. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde registrou 51 mil novos casos de covid no Brasil e 842 mortes causadas pela doença. Esse é o maior número desde o final de setembro. Até o momento, o país tem 6.675.000 casos, 178.159 óbitos e mais de 5.800.000 recuperados. Legenda Adriana Zanotto